Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário, SNAG11, o nosso SNAG, Suno Agro, é um FIAgro da Suno, bem mais bem recente, olha só, ele que fechou a sua última cotação aqui a R$100,40, tem pouco tempo de mercado, hoje a gente vai dar uma analisada no segundo relatório já gerencial do fundo, mesmo sendo recente, já liberou, bem atualizadinha, Suno, eu gosto demais da Suno, vocês já sabem, notícias, os artigos que a Suno fornece para a gente, eu gosto bastante, veja nos últimos 5 dias, ele oscilou, veio aqui a R$100,00, bateu R$100,24 e agora fechou a R$100,40, quando a gente pega nos últimos 30 dias, a gente tem registro do dia 25 de agosto para cá, ele chegou aqui a R$100,86, 5 centavos, oscilando bem pouco, e olha só para vocês verem, quando a gente pega nos últimos 6 meses, a gente não tem esse registro, por quê? É igual que eu comentei para vocês, ele é um fundo recente, teve início as suas negociações aqui por volta de R$100,00 lá no dia 8 de agosto, antes da gente dar continuidade, meus amigos, eu queria pedir de coração, você que é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei para apoiar o nosso trabalho, dúvidas e sugestões, pode deixar aqui para a gente também nos comentários, no mais, bora para o vídeo, sem mais enrolação, o vídeo vai ser mais tranquilo aqui, bem rapidinho, até porque é um fundo recente, não tem muita coisa para a gente comentar, vou apresentar para vocês, aqui no próprio site da Suno, a gente tem o relatório gerencial do fundo, ele é bem mais bem legal, parece como se fosse um aplicativozinho, super, super intuitivo aqui, referente ao mês de agosto, bem atualizado, aqui a gente tem o CNPJ, vocês podem utilizar, fundo de investimento do agronegócio, que caracteriza ele como um FIA agro, teve o início, colocado aqui a sua gestão, tudo certinho, lá em abril de 2022, mas a negociação no dia 8 de agosto, taxas, o bacana da Suno é que ela tenta controlar as taxas para ser a menor possível, ela tem aqui o total de 0,92, sendo 0,80 de gestão e 0,11 de administração, 0,01 de custódia, eles explicam tudo aqui para vocês, não tem taxa de performance e um patrimônio líquido de 150 milhões, com somente 1,5 milhão de cotas, viu? Olha só, bem mais bem legal, aqui ele já consegue trazer para vocês, volume negociado, é um fundo recente, então está aqui, olha só, inclusive atingiu a negociação bem relevante pela credibilidade da Suno, possui 3 ativos com duração média de 20 anos, o yield estimado para o fundo atualmente está em 14,6, mas a última distribuição foi de 600 centavos, foi a única que ele fez até o momento, o que daria um yield anualizado, né? Se a gente for projetar somente esses 60 centavos aqui, ao retorno de 7,43, isento de imposto de renda, que ao meu ver é sim um dividendo interessante, isso aqui é acima da inflação, né? A gente está falando de, do fundo aqui, isento, né? São pagamentos aqui isentos, sou para acima da inflação, vou confirmar para vocês aqui ainda, olha só para vocês verem, a gente vai, vou mostrar bonitinho, ó, lucro caixa acumulado já, ele já traz para vocês aqui verem, né? 0,03 e comentários do gestor, é possível observar, né? Apenas clicando, olha, você vê que bacana que eles têm aqui, ó, resultado do fundo, olha, basta você clicar, ele vai abrir aqui bonitinho, bem intuitivo, ó, vocês podem colocar, selecionar aqui o que você quiser ver, lucro acumulado, reserva ou tudo junto, eles trazem aqui para vocês, olha, o caixa em verde, verde claro, o que que foi, beleza? Ah, não estou conseguindo observar, pode vir um por um, ó, aluguel, o que que foi de receita de aluguel? Clica em aluguel, olha só para vocês verem aqui, e ele traz para você, ó, o resultado de 0,11. Ah, não, agora eu quero ver o caixa, beleza, vamos ver aí, caixa, o que que teve, ó, junho, 0,57, agosto, 0,07. Ah, não, eu quero ver aqui despesas não recorrentes, algo que não vai acontecer. Agosto, a gente teve aqui o impacto zerado, né, junho aqui negativo, ou seja, positivo, e aqui, ó, olha só para vocês verem também, ó, 0,03. Isso aqui a gente está falando de despesas, despesas recorrentes, algo que a gente vai ter sempre, ó, agosto teve um centavo, né, na sua receita, 0,05, aqui em julho, né, e o lucro acumulado, o que ele acumulou de lucro, ó, agosto, aparecendo 0,03 ali negativo, né, e 0,62 aqui, que foi mais ou menos aí descontando, que foi distribuído, fora, né, aí, as despesas, beleza, e aqui, ó, alocação, a gente vai ver agora também, onde é que é que está, o que que ele colocou, o que é que é de contrato, temos a maioria sobre o CDI, né, ou seja, ele vai surfar, meus amigos, né, 84% do seu portfólio, uma alta da Selic, né, ou seja, quando eu falei ali para vocês ali, rendimentos acima da inflação, não exatamente, viu, mas a gente tem uma tendência de Selic maior do que a inflação, então sim, a gente vai ter rendimentos aí acima da inflação, mas a outra taxa, e 15% aqui, de fato, atrelado à inflação, em soja, viu, perfil de risco, tá aqui, 100%, né, em soja, temos, olha só para vocês verem, o risco pulverizado em 84 e contratual 16, quando a gente pega, ó, temos aqui 84% em CRAs, ó, equivalente a 125 milhões do patrimônio do fundo e 24 milhões aqui em imóveis, olha que legal, né, com exposição em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia 088 em São Paulo e 021 lá no Distrito Federal, viu, olha só, muito, mas muito bacana, ele traz inclusive, né, a estratégia de risco também, ó, basta a gente clicar aqui, eu gosto muito, né, desse relatório aqui da Sony, ele vem explicando aqui para vocês, veja só, o risco aí, A2, que é bem tranquilo, não é nada tão elevado assim, beleza, é o perfil do fundo, a gente consegue aqui observar, olha só, ele vem comentando, ó, que a Sony desenvolveu uma metodologia interna de análise de ativo baseada no 5C de crédito, né, nomeado o RATE interno, ela é medida de acordo com a norma, ponderada de 0 a 5, a cada operação ela recebe critérios de créditos, né, e as ponderações ocorrem para calibrar as notas de parâmetros de risco referente ao crédito da operação, o resultado é um RATE que vai de A1 a B, que além de classificar a qualidade e perfil do risco, também é utilizado para sugerir a exposição máxima da operação, que varia de 0 a 10%, beleza, então, ó, classificação aqui, ok, não tem um risco tão alto, né, basicamente semelhante ali ao RATE que a gente tem de risco ali de ações, viu, veja só, muito, mas muito bacana aqui esse relatório da Sony e a carta aqui do gestor, ele vem comentando aqui para vocês, né, sobre os investimentos em CRAs, né, e LCAs que o fundo pode estar realizando, meus amigos, né, atualmente não tem muitos dados, vamos aqui finalizar com status de veste para vocês verem, eu já mostrei aqui que o fundo começou ali em 8 de agosto, então temos pouco mais aí de um mês, mas é um fundo que eu considero aí muito interessante, né, olha só para vocês visualizarem, ele oscilou de 99 a 100 reais e 40 centavos, que é o valor máximo aí, ó, atual, pagou 60 centavos, somente um dividendo, está no seu valor justo, o valor patrimonial dele é 10,41, não está nem caro e nem barato, possui 1.682.000 aí, né, em caixa, já ultrapassou os 10.000 cotistas, o bacana, né, desses fundos da Sony é que a gente consegue acompanhar facilmente através de rede social e notícia, eles publicam sempre, então já tem mais de 10.000 cotistas aqui, deve sair no próximo relatório, e olha a credibilidade, é um fundo bem recente, mesmo tendo um número baixo de cotistas aqui, a gente já tem uma liquidez de 1.7 milhões, né, que é uma liquidez aí de fundos, inclusive, bem maiores do que ele, né, olha só, primeiro provento geralmente é mais baixo, eu acredito sim que tem potencial potencial para aumentar, né, meus amigos, esses proventos, um dos primeiros fiados aí de verdade, né, da bolsa, e eu acho que tem muito potencial. Meus amigos, só para a gente fechar aqui agora o relatório, né, a parte mais importante, né, não é que passou batido, não, olha só, decidi mostrar para vocês todas as informações, a gente já passou aqui, ó, pela questão da locação, né, tem CRA e tem imóveis, é a menor parte, basta clicar em ativos, é muito, mas muito legal o relatório da Assuno, né, como eu sempre elogio aqui para vocês, eu não tenho fundo imobiliário, olha só para vocês verem, não é porque eu tenho, porque eu estou comentando bem, é porque eu gosto mesmo, acho muito legal, aqui são os CRAs que ele possui, né, olha só para vocês verem, a CRA Boa Safra, aqui são os ativos, né, e os imóveis, imóvel rural, Primavera e imóvel rural, sorriso, tudo aqui atrelado ao Boa Safra, ponto negativo, somente aqui um devedor, né, a gente tem aqui uma concentração muito grande pela Boa Safra, ah, mas é uma empresa grande, né, uma empresa aí com bastante tempo de bolsa, tem um bom capital, vem crescendo, beleza, interessante, mas acredito sim, e aí o próprio gestor do fundo já comentou também que ele pretende diversificar futuramente com mais aí, né, na próxima emissão, próxima subscrição que eles forem realizar, eles podem pegar um novo capital e acabar ali, né, alocando em outros ativos, diversificando aqui, né, essa questão da Boa Safra, olha só, temos aqui IPCA mais 8 e CDI mais 3, ótimas taxas, e o imóvel, está aqui, ó, basta você clicar imóvel rural de Boa Safra, temos aqui algumas imagens, né, o volume 14 milhões, representa quase 10% do patrimônio e é indexado ao IPCA, ó, é um arrendamento de 10% de 10 anos, viu, ponto positivo, clicando aí em ativo mais uma vez, imóvel rural, sorriso, a gente consegue visualizar aqui, ó, imagens, né, olha só para vocês verem, eu gosto muito, né, da gente poder ter esse contato mais próximo, ver imagens aqui, eu não sei, eu me sinto ali como se eu estivesse participando um pouquinho mais ali dos meus investimentos, conhecendo aonde, tá, né, de fato ali entrando o meu dinheiro, olha só para vocês verem que legal, aqui uma participação menor, 6.7, né, 10 milhões aí, mesma taxa de 8% também para o Boa Safra, viu, olha só para vocês verem, tudo bonitinho, eles vêm localizando aqui onde está, ó, as margens da BR-163, lá em Sorriso, Mato Grosso, né, rodovia que liga a cidade de Cuiabá, Sorriso, Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso e portos de Itaituba lá no Pará, beleza? Ponto positivo aqui, relatório bacana demais, não é uma recomendação de compra de venda nem de investimento, ao momento, são as informações que a gente tem, qualquer novidade eu traio aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, deixa aqui o seu gostei para fortalecer o nosso trabalho, dúvidas e sugestão logo abaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, forte abraço meus amigos e até a próxima!